Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma expressão idiomática do inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! A expressão idiomática de hoje é dig up dirt. Dig up dirt, que na tradução literal seria desenterrar a sujeira, é uma expressão que usamos quando queremos dizer que estamos buscando detalhes no passado de uma pessoa para sujar a sua imagem pública. Então veja a expressão nesses exemplos. A jornalista está descobrindo sujeiras no passado de um político para danificar a sua imagem. Many politicians pay people to dig up dirt on their opponents and then pass the information to the media. Muitos políticos pagam as pessoas para descobrir sujeiras no passado de seus oponentes e então passar essa informação para a mídia. Very good! Dig up dirt! So, thanks for watching! Essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!